Esse é o meu filme bagunçado Teve um dia que eu fui maquiada e as minhas cabelas não aparecessem Tá vendo? Pra ficar linda Pra ficar linda pros seus espectadores, pros seus assistentes Os seguidores Exatamente Não, mas sigmores Sigmores, sigmores, sigmores Pessoal, estamos aqui com a nossa ex Ela é quem? Ela é quem? Acho que ele fala a voz de uma decente Mas também ela tem outro trabalho diferenciado, que é o quê? Que é... Beleza, meu querido, bonzinho Beleza de confecções no atacado e assessoria Pronto, muito bem A pessoa de assessoria, mas assessoria de quê? Porque assessoria, você pode ser assessoria de várias coisas Mas se você não for especificar e dizer os detalhes, a gente não sabe Pronto, pessoal, mais ou menos naquele trabalho ali, ó Tá vendo aquele saco que tá na cara do rapaz ali? Ela junta esses pacotes e... Também E vir pros quatro dentro do meu Brasil Exatamente Qual é a mercadoria que eu trabalho aqui pra todos? Rapaz, eu trabalho com todos os tipos de mercadoria Popular e arrumado Cliente é quem escolhe Se tem uma mercadoria com preço diferenciado, quase que não sai Chama no PV Que a gente conversa 819 92779628 Ah, mas eu só trabalho com marca, com réplica Chama no PV Tem também? Também, tem também Ah, mas eu só trabalho com infantil Chama no PV Só trabalho com adulto Chama no PV No Plus No Plus Chama no PV Feminino Chama no PV Masculino Chama no PV Show de bola Muito bom Tudo que você quiser e precisar Foi igual a idade do Moda Center A idade que o Moda Center foi inaugurado é a idade que Isla Vene Trabalha com atacado 18 anos 18 anos É chão, hein? É chão Uma mocinha de 18 anos Tudo que precisar, chama E se você é do Moda Center E quer fazer sua propaganda Da loja do boxe Chama também Que a gente também trabalha com propaganda Essas músicas que toca dentro do Moda Center Quase todas são eu cantando Por exemplo O nega maluca, nega maluca Vista, vista, vista Show de bola, pessoal Rosa Pimenta também sou eu Muitas outras Lemuri, lemuri, lemuri Muitas outras A voz do Moda Center A voz do Moda Center Muito bom Então é isso, pessoal Liga pra ela aqui Chega junto Pessoal no Assis aí trabalha com E o telefone não tem, né? Desce, fala-se Repete de novo aí O telefone que eu não dei é 819-9277-9618 Pronto, é isso aí Pessoal, não precisa de mais nada Tá feito